Exato, em consonância com a determinação da Secretaria de Segurança Pública e da Superintendência de Polícia Civil do Interior, nós começamos a realizar uma operação que deve se estender aí até, no mínimo, até o período das eleições, que visa justamente coibir, reduzir o índice de criminalidade, especialmente relacionado ao pleito eleitoral. Bom, ontem foi visitado quantas cidades e deu já resultado essa operação? Pois bem, então ontem foram convocadas todas as equipes da Polícia Civil da 14ª Regional de Pedreiros, certo? Então, todas as cidades tiveram representantes na operação e nós decidimos por iniciar por Igarapé Grande e Lago da Pedra, certo? Então, como mencionado, foram realizadas abordagens, tanto na via pública quanto nos estabelecimentos comerciais, que a gente tem conhecimento que há uma certa concentração de indivíduos que têm causado problema nas eleições e a operação, desde já, obteve bastante sucesso. Várias motocicletas em situação irregular foram apreendidas, certo? Alguns indivíduos que estavam em estabelecimentos comerciais, aparentemente alcoolizados e portando arma branca, tiveram essas armas brancas recolhidas e foram encaminhadas às delegacias para a realização do procedimento e também um indivíduo na cidade de Lago da Pedra foi preso em flagrante delito pelo crime de porto legal de arma de fogo. Foi localizado, isso numa abordagem em via pública, ele transitava numa motocicleta e durante a revista pessoal foi localizado com ele um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada. Foi levado à delegacia de Lago da Pedra, onde está sendo feito o procedimento legal. Doutor, nesse pleito político, existem cidades em que os ânimos são mais alterados? No caso próprio, em Garapé Grande e Lago da Pedra, como o senhor citou aí? Com certeza. Todas as cidades já são... Já temos conhecimento da situação particular de cada cidade e é certo que a Polícia Civil vai realizar um trabalho em todas as cidades da nossa regional. Preferimos, desde já, não divulgar calendário até para que a gente não... Que cidadãos que estão se aproveitando do pleito eleitoral para cometer crime não se fossem da cidade nesse momento. Doutor, inclusive nessas duas cidades citadas, Igarapé Grande e Poção de Pedras, pessoas já chegaram a ser agredidas, inclusive até teve uma pessoa que foi furada com uma arma branca lá em Poção. A polícia está investigando esses casos para chegar aos autores dessas agressões? Com certeza. A agressão, lesão corporal, independente de se tratar de período político ou não, todas as situações são apuradas. No caso particular de Poção de Pedras, há um inquérito policial instaurado, nós estamos colhendo provas testemunhais, certo? Os próprios indivíduos já se apresentaram na delegacia onde foram ouvidos, certo? Na presença do advogado. E o procedimento continua, certo? Na cidade de Igarapé Grande, também já tomamos conhecimento de alguns problemas envolvendo os partidos políticos daquela região. E é por isso que as operações se iniciaram naquela cidade. Mas, como eu repito, vão ser feitas operações em todas as cidades da regional. Isso aí pode esperar. Um trabalho preventivo para garantir mais tranquilidade no pleito político agora, no pleito eleitoral? Com certeza. A gente sabe que nesse período os ânimos acabam se exaltando, certo? Então, esse trabalho preventivo é muito importante.